Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Ju e hoje eu estou aqui em Disney Springs para mostrar para vocês a maior loja da Disney do mundo sim, ela fica aqui em Orlando e é essa aqui, aqui atrás e eu vou mostrar tudinho para vocês, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like e bora lá comigo essa daqui é uma das entradas, vamos lá a loja é gigantesca e sempre nesse canto aqui tem algumas novidades por exemplo, essa coleção aqui, Play in the Park, está maravilhosa essa mini está saindo R$39,99 e é isso aqui, que eu amei olha só, o Donald com o mapa a mini com bolinha de sabão o Mickey com sorvete o Pateta com pipoca e sacolinhas isso aqui está maravilhoso está saindo R$29,99 essa almofada aqui também está linda como se fosse o balão R$39,99 olha só o Mickey que estiloso, ele estava aqui atrás vamos ver o preço R$39,99 igual a mini olha que lindinho isso aqui, é o balãozinho ele acende está saindo R$29,99 esse aqui é aquele globinho de água R$19,99 esses clips aqui, olha, eles são um imã para colocar na geladeira R$17,99 olha que lindinhos olha a orelhinha olha a orelhinha que bonitinha com esse Mickey com esse chapéuzinho está maravilhoso R$34,99 e tem a mochilinha que acompanha para fazer o conjuntinho a mochila está saindo R$78,99 olha só que bonitinha que ela fica eu adorei olha tem a carteira também para combinar R$50 olha a pelúcia da Minnie que graça dessa coleção vacation tem a Minnie e também tem o Mickey cada um está saindo R$24,99 olha essa jaqueta é uma jaqueta impermeável está R$159,99 mas bem bonita essa tiara aqui também está maravilhosa R$34,99 e essa daqui é nova também do Ratatouille R$34,99 também olha só essa tiara que linda com a coroa R$34,99 essa daqui parece uma que eu tenho tem todas as princesas essa daqui eu adoro para ir para o parque acho que fica bem legal o contraste com as coisas tem agora essa da Branca de Neve bem bonita e a da Cinderela tem agora essa daqui da Moana essa em terracota essa daqui é linda dá vontade até de comer essa aqui que eu já tinha mostrado essa preta está linda e essa do Pride tudo R$34,99 tem essa da Alice que está uma gracinha tem essa aqui com flores essa aqui da Rainha Má está um charme olha que coisa mais linda com a coroinha está bem bonita tem essa daqui do Mickey para os mais simples essa do Mickey Indiana Jones e tem essas daqui essa daqui eu adoro eu gosto bastante dessa essa com bolinha preta é bem bonitinha também e essa aqui tradicional que para mim é uma das mais bonitas olha essa daqui do passarinho da atração do Mickey e da Minnie que bonitinho olha essa daqui da Marvel do Spider-Man nunca tinha visto essa que bonitinha e da fantasma também que gracinha e essas daqui são novas da Jasmine que vem com o véu e da atração It's a Small World daquela atração que fica a musiquinha na nossa cabeça então essa daqui aqui agora tem uma coleção toda azul começando por esse moletom do Steed que está a coisa mais linda olha isso mas olha o preço R$64,99 tem esse Spirit Jersey que está R$79,99 e a orelhinha R$34,99 e a mochilinha para combinar também que está saindo R$98 aqui estão as pelúcias olha que graça R$34,99 Abu R$34,99 também olha o Pegasus que coisa mal linda olha o Abu do Aladim que coisa linda R$34,99 olha que coisa mais linda está esse pato donos R$34,99 também o Puffy o Bisonho olha o Steed eu estou achando esses Steeds novos eles colocando um orelhão não é ele não tem um orelhão grande desse jeito olha o Pluto também com a carinha nova que lindinho olha o Pongo a Marie está a coisa mais linda e não podia faltar a Minnie a Minnie está mais barata R$29,99 e o Mickey aqui só tem o Mickey feiticeiro vamos ver está R$34,99 a Minnie vermelhinha está aqui R$29,99 mesmo preço da Rosinha e o Mickey R$29,99 também agora essa jaqueta aqui para mim eu estou namorando ela desde o final do ano ela está saindo R$59,99 ela é maravilhosa essa jaqueta jeans aqui também é maravilhosa dessa coleção da Minnie olha que linda as flores vamos ver quanto que ela está eu não lembro está tudo sem preço R$29,99 essa daqui essa daqui está mais cara e tem o moletom também um tom de rosa com vermelho R$54,99 e aqui também tem todas as fantasias está saindo R$64,99 cada uma tem a da Bela da Rapunzel aqui a da Aurora Cinderela olha só o detalhe aqui do sapatinho da Mulan ó gente tem de 3 anos até 13 anos Ariel aqui eu acho não é junto aqui não é separado aqui é a blusinha e aqui é uma saia que faz o rabo da Jasmine Merida olha o detalhe Mirabel ó que lindinha tem até da Princesa Helena e Tatiana olha que gracinha isso aqui quer ver ele acende aí ó aí ó ele muda de cor desliga tá tá saindo 29 99 olha só esses copos do Starbucks de cada parque ó o azul é do Magic Kingdom o prateado é do Epcot o verde Animal Kingdom e o rosa do Hollywood Studios eles são térmicos mas tá saindo ó 44 99 aqui ó tem várias garrafas térmicas 29 99 essa daqui ó é bem grandona 29 99 também 29 99 também essa aqui de Stitch 29 99 também essa daqui é plástico não é térmica tá saindo 24 99 e essa do Simba 29 99 olha que linda essa do Oswald 29 99 também aí tem do Mickey a do Mickey antigamente dessa é era preta tá 29 99 e a da Minnie 29 99 também e aqui ó tem aquele ganchinho ó pra você prender bem bonitinho e agora minha perdição as canecas olha que bonitinha essa 19 99 essa do Stitch ó 16 99 essa maior aqui ó do Stitch tá saindo 16 99 também essa amarela aqui tá bem bonita também 16 99 ó da Minnie 16 99 mas ó é de avó essa do Mickey e de avô 16 99 essa daqui ó de pai também 16 99 essa roxinha abuela também é avó e abuelo também não vi de mãe da Minnie olha que lindo esse copo 14 99 o Donald e da Margarida 14 99 também ai caiu ali essa aqui tá bem bonitinha ó mas é pesada 19 99 essa aqui eu acho uma graça da mãozinha do Mickey 24 99 olha essa que bonitinha da Minnie 16 99 e essa daqui que eu adoro 19 99 e tem essa coleção nova aqui ó de casa ó os copinhos térmicos 27 99 o pote ó pra armazenar 14 e 99 esse aqui de vidro quanto 34 e 99 olha que lindo os pratinhos ó 44 99 vem 4 mas ah são 4 do mesmo do mesmo desenho ó pra colocar no vinho 14 99 pra colocar sabão ó na cozinha esse não tem preço ó essa tábua que bonitinha 14 99 esse aqui é lâmpada pra escritório 39 99 esse aqui é pra colocar plantinha tá saindo 44 99 e essa almofada ó que de um lado está escrito home e do outro é a orelhinha do Mickey tá saindo 49 99 e a almofada ó o formato do Mickey 44 99 bom é isso tentei mostrar um pouquinho de tudo aqui dessa loja espero que vocês tenham gostado ative as notificações pra continuar recebendo meus e até a próxima oi